Somos todos por uma escola para todos, onde crianças e jovens conheçam o mundo e se reconheçam, e a educação seja direito de todos, e o desenvolvimento com autonomia e liberdade um compromisso. Uma escola segura, por dentro e por fora, pautada pelo respeito, com professores valorizados e motivados. Uma escola de todos, com boa gestão e infraestrutura adequada. Uma escola democrática, participativa, inovadora, na qual todos os alunos aprendam a serem cidadãos críticos e conscientes de si, das suas comunidades, do país e do planeta. É a educação. É a educação já. É a educação de todas as crianças e jovens que muda tudo. O Brasil precisa valorizar projetos de vida, acreditar que é preciso investir em gente, ter um compromisso nacional com o desenvolvimento humano, com uma agenda do presente e do futuro. E tem que ser agora. É pela educação, é pelo Brasil e é por todos nós. Somos todos. Todos pela educação.